Música 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 Aí foi que eu sabei, comade, 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 aí foi que eu sabei, Arriba, muchachos! Eita, São Paulo! Segura, comadre! Tomar uma aguinha, né, gente? Cuidado pra beber, né? Viva fogo! Se tiver dirigido... Passado, né? Olha aí! Viva fogo! Com um rei de coerção Eu morasse um outro meio Ele exalou E com o meu coração Meu peito amor é só Paixão Meu peito amor é só Paixão Talvez a desilusão Me desculpou Me enganei Redondamente Pensando em te fazer Vem Me apaixonei Porque O amor Agora O meu nome vai chegar Agora Alegria partiu Foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Por E agora No céu Com a estrada Dessa Que Eu te conheci Eu Eu te conheci 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 Sozinho com a minha dor Sozinho com a minha dor Sozinho com a minha dor Obrigado Vamos mandar um samba oral agora, né? Vamos mandar um samba aqui de minha autoria O samba tá no nosso CD E pra uma boa reconciliação Pode mandar ela, né? E lembrando também Que arranjo O maestro Botinho Júnior Nosso Botinho Lucena Beleza, Botinho? Parabéns E lembrando pra vocês Que aqui a gente tem dois maestros Botinho Lucena E seu pai, Botinho Lucena Uma satisfação, né? Contrabaixo, tava aqui Parabéns Vamos embora É tudo que é que é que foi Vou fazer você sorrir Joga fora o desamor A felicidade em fim Vai reinar entre nós dois Não fique assim, não é legal Deixa de lado esse caô Vem pros prazos meus Joga fora esse amor Se não tá tudo bem Vai ficar, eu sei Verdadeiro lá de cantos Eu só batendo o dom Em cada coração Com a linda magia Que traz felicidade dia a dia Eu só batendo o amor Vou fazer você sorrir Vou fazer você sorrir Se não é legal Se não é legal Se não é legal Deixa de lado esse caô Vem pros prazos meus Joga fora esse caô Se não é legal Se não é legal Se não é legal Se não é legal Lá de cantos Meu sonho tem o dom do amor Em cada coração Com a linda magia Que traz felicidade dia a dia Meu sonho tem o dom do amor Em cada coração Com a linda magia Que traz felicidade dia a dia Meu sonho tem o dom do amor Em cada coração Com a linda magia Que traz felicidade dia a dia Meu sonho tem o dom do amor Em cada coração Com a linda magia Que traz felicidade dia a dia Que traz felicidade dia a dia Meu sonho tem o dom do amor Meu sonho tem o dom do amor Lá de cantos Meu sonho tem o dom do amor